Fazer samba não é contar piada, quem faz samba assim não é de nada, o bom samba é uma forma de oração Porque o samba é a tristeza, que balança, a tristeza tem sempre uma esperança, a tristeza tem sempre uma esperança De um dia não ser mais triste não, foi o toco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem em samba não, porque o samba nasceu lá na Bahia, se hoje ele é branco na poesia Se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração É melhor ser alegre que ser triste, alegria é melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração Põe um pouco de amor numa cadência, vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem em samba não A beleza que tem em samba nem feia E aí Porque o samba nasceu Lá na baice O gelé branco Na poesice O gelé branco Na poesice